O Manchester City conquistou a Liga dos Campeões da Europa, conquistou mais um campeonato inglês e, além de tudo, ainda levou a Copa da Inglaterra nesta temporada. O quão difícil é conquistar uma tríplice coroa hoje em dia no futebol europeu, além, claro, de outros títulos que foram levantados em 2023. O Rotas da Bola de hoje fala sobre caneco. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Pessoal, sejam muitos bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e hoje a gente vai falar sobre tríplice coroa, sobre os títulos que o Manchester City conquistou na temporada 22-23. A gente vai recordar aqui a história e ver que foram poucas as equipes que conseguiram esse feito de conquistar a Liga, a Copa no seu país e ainda levar o torneio continental. E tem ficado cada vez mais difícil, não é não? Fred Jota, editor do Tempo Esporte, sempre comigo aqui no Rotas. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Difícil demais. E é a treble mais difícil do universo. De ser conquistada por causa da Liga, né? A Premier League é a Liga mais difícil de ser conquistada no mundo e o Guardiola está colocando a Premier League no bolso há algum tempo. É muito difícil. Ganhar a Champions League é difícil? Demais dá conta. Mas a Premier League é muito difícil. E essa temporada em especial foi complicada, né? Porque o City passa boa parte do tempo da Premier League atrás do Arsenal enquanto disputava a Liga dos Campeões, que era o grande foco, né? Mas isso aí serviu para dar um empurrãozinho. Isso aí, certamente, na hora que a temporada se afunila, isso dá força para... É o gás, porque a gente vai falar também, nós vamos lembrar históricos, trebles, mas Manchester agora é a única cidade do planeta com dois clubes com o treble. É, esses são os únicos clubes ingleses, né? Que conquistaram a Liga, a Copa e a Champions League numa mesma temporada. E realmente fica para a história, né? Porque poucas equipes conseguiram esse feito. Você falou que tem um cidadão lá colocando o Premier League no bolso. A gente até fala do torneio mais difícil do mundo, mas para ele nem parece, né? Já está uma atrás da outra. Mas o quanto de Guardiola tem nessa conquista, Fred? Nessa situação, o quanto ter um treinador que sabia o caminho foi o diferencial para o City finalmente conquistar seu primeiro título de Champions? É uma mistura da contratação do Guardiola, um entendedor do assunto, e a reconstrução de um clube. Aí fica, é bom a gente lembrar, né, Pedro? Que uma reconstrução não é de um ano para o outro. Você chega, contrata 20 jogadores e começa a funcionar. Então a gente está vendo agora, em 2023, a realização do sonho do City lá da metade da primeira década do século. Quando começou a ter aquela injeção de dinheiro, já era o sonho, mas nunca com a consistência que um time comandado pelo Pepe Guardiola. Conquistou a Premier League depois de muito tempo, em 2012. Ok, foi histórico, ganhou com o Mantini, ganhou com o Pelegrini. Mas o Guardiola é diferente. O Guardiola é diferente. Ele deu uma cara para essa equipe, ele fez apostas preciosas, inclusive no estilo de jogo. Hoje a gente vê que o Grealish, que também despejou um caminhão de dinheiro, sinceramente não sei se vale isso tudo, mas futebol é hiperdimensionado mesmo. Ele chegou mais perto de justificar os mais de 100 milhões de libras investidos no Jack Grealish. Foi um jogador importantíssimo. O Guardiola, ele pega essa equipe e escala nenhum lateral. Ele transforma um dos seus zagueiros em alguns movimentos do jogo, John Stones, num jogador de construção de jogadas, quase que um primeiro volante na construção, não defendendo. Então várias vezes, poxa, o que o Stones está fazendo ali no meio, virando bola, se apresentando para receber uma bola no meio da intermediária, enfim. Ele consegue mexer com a equipe toda, ele consegue pegar o Haaland, que é um jogador que ele nunca teve desse perfil. Agüero, Gabriel Jesus, jogadores diferentes. O Haaland é um fazedor de gols, mas é também um jogador de construção de jogadas. Isso é Guardiola. Isso é Guardiola. Ele está aí no top alguma coisa, não está? Ah, com certeza. De todos os tempos? Três? Com certeza. Top 3? Eu acho que sim. Acho que pela quantidade de títulos e pela quantidade principalmente de ideias, acho que a gente pode ter essa discussão. Pode virar a pauta aqui do Rota da Bola. A gente fazer essa lista. Mais uma briga que vai passar lá em Manchester, né? Vai, com certeza. Essa aí vai passar por algumas gerações. Sobre o Manchester City coletivo que o Guardiola conseguiu montar nessa temporada, teve uma característica diferente, que foi a presença de um centroavante do Haaland. Um grandalhão fazedor de gols, que muda o jeito do Manchester City atacar de certa forma. E ainda assim, com o destaque individual que o Haaland teve, né? Como jogador artilheiro nas competições e etc. O City ainda conseguiu destacar outros atletas. Conseguiu ter o Grealish na sua melhor forma, porque a primeira temporada via aquele questionamento. Valeu a pena ou não esse investimento do tamanho que foi. Ele conseguiu trazer o Stones para uma outra realidade e ele eleva o patamar dos jogadores que jogavam ali próximos dele no setor defensivo. E acho que até foi uma temporada mais segura do Ederson, por exemplo, por conta dessa situação. O goleiro acaba sofrendo menos quando o time fica tanto com a bola, né? Enfim, tem todo um aspecto coletivo também em torno da individualidade, nesse caso em particular. Mas o que fez o Gundogan, por exemplo, em 22, 23, o que continuou fazendo o De Bruyne, o que fez quando saudável, né? O Phil Foden em agregar também, trazendo uma característica de velocidade, de um contra um, de puxar a bola para bater. Enfim, o City conseguiu ser, apesar de tudo, um time coletivo para que essas conquistas fossem consolidadas. Totalmente. E dá para falar aí também do Ake, dá para falar do Mahres, dá para falar do Rodri. Demais, verdade. Para mim, importantíssimo, talvez não, certamente sua melhor temporada. O Rubem Dias, né? Baita zagueiro, né? Um zagueiro impressionante. Ele abre mão do Cancelo, que é um jogador tecnicamente inquestionável. E ainda assim consegue montar. Eu só acho que um jogador que ainda não atingiu o seu ápice com o Guardiola é o Calvin Phillips. Que é uma contratação boa no mercado interno, jogador de seleção brasileira, de seleção inglesa. Um jogador que sai do Leeds e, ok, teve contusão nessa parada, nesse processo. Ele ficou parado um tempo, mas quando entrou não rendeu ainda. Mas não duvide de a gente estar gravando o Rotas da Bola daqui a algum tempo. Poxa, que temporada do Calvin Phillips, hein? O Guardiola achou ele. Lembrando que o City começa a temporada 23, 24 sem o Gudogan. Nós estamos gravando esse Rotas da Bola com o Gudogan e já com o jogador do Barcelona, que é uma coisa... Assim, cara, você está, tipo, abrindo mão mesmo do seu capitão, do jogador que fez gol em final. Sim, estou. Então tá bom. Para apostar de novo, né? Para apostar no Kovacic agora, o que... Que essa vai ser uma conversa, mas a gente está lá de mercado depois. Mas nesse momento é uma realidade. E o Guardiola tem casca para fazer isso. É, como ele fez com vários outros jogadores. Essa do Cancelo em meio à temporada também é uma coisa que acaba pegando de surpresa e aí se consolida de vez, né? O jeito de jogar ali com aquela linha de três defensiva. Enfim, a gente já falou aqui no Rotas da Bola em outros momentos sobre a casca que o City criou chegando a esses momentos decisivos. De semifinal, de como foi a eliminação para o Real Madrid na temporada passada. De como foi perder uma decisão para o Chelsea. De como foi estar lá, frequentar mais essa parte decisiva da Champions League para finalmente concretizar esse sonho. Você acredita também, Fred, que ir batendo na trave, ir aprendendo com esses erros, foi moldando o jeito do Manchester City criar para ser campeão? Eu acho que também moldou a própria torcida. Porque não ficou... A gente vê uma pressão, talvez, no Paris Saint-Germain maior do que no Manchester City. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar e fica aquele caldeirão. O City levou isso de uma maneira mais tranquila. Eu tinha a impressão que isso ia acontecer em algum momento. Estava muito claro. Com o Guardiola, com o elenco, com tudo que o clube dispõe ia acontecer. E acho que o clube tinha essa noção. Tinha essa noção. E chegou muito perto nas duas temporadas anteriores. Mas muito perto. Jogou uma final, perdeu uma final. E saiu de uma semifinal com o Real Madrid em circunstâncias assim. Estou tentando achar a palavra aqui, mas não vou achar. É uma coisa maluca. Deu casca. Fez com que o Guardiola também percebesse algumas situações. A importância de ter um jogador do perfil do Raul, que foi uma delas. O crescimento da defesa. Algumas peças também na cabeça do Guardiola. Poxa, eu preciso mexer algumas coisinhas aqui para trazer um ganho. E acho que você tem que estar lá. Disputa todo ano. Vai disputando. Vai disputando. Vai sair na primeira fase. Vai andar um pouquinho. Vai chegar ali perto. Vai chegar. Vai chegar. Acostumou. Na hora que acostumou, lembrando que o City é favorito para a próxima edição. Agora acostumou e ganhou. Verdade. Porque a gente começou essa temporada da Champions League meio que assim, né? Pô, não tem favorito essa Champions. Em 22, 23 não tem quem está despontando a ponto da gente falar que vai ser campeão com tranquilidade. 23, 24. Mas 23, 24 tem um dono da bola, digamos assim. Tem, tem. O Manchester City passa por outro tópico interessante que é o domínio na Inglaterra, né, Fred? Ele teve a companhia do Arsenal que a gente citou em muitos momentos, né? Estando na Premier League atrás do Arsenal. Mas, por exemplo, para a conquista... Cai na Copa da Liga, né? Mas, por exemplo, para a conquista da FA Cup parece que o City nem se esforçou tanto, né? Parece que o City dominou de ponta a ponta. Fez uma final tranquila. Com poucos segundos abre o placar contra o Manchester United em Wembley. E sentiu pouco a pressão, assim, para conquistar essa outra ponta desse triângulo, né? E eu acho que dependendo do momento que fosse a Copa da Liga, a gente poderia estar falando de uma história de quatro títulos. É. Era um outro momento. O City vivia um outro momento. E, enfim... A Premier League, o que passou para mim, e eu achei que ficou muito evidente, é que o City também tinha certeza que ia passar o Arsenal. E olha o que eu falei aqui. Será que o Arsenal não vai entregar? Não é possível. Não é possível. E tinha uma distância considerável. Tinha. A distância era muito considerável. Ainda mais a gente lembrar que o Liverpool fez uma temporada péssima. O Chelsea ficou na metade de baixo da tabela. O Manchester United em fase de reorganização. O crescimento do Newcastle, esse sim, disputou a final da Copa da Liga, foi vice. E que tirou pontos importantes de concorrentes diretos. Exatamente. Mas ia ficar com aquela impressão, né? O Arsenal atingiu ali um patamar, conseguindo viradas, conseguindo aquela... Tá com cara de campeão esse Arsenal. Tá com cara de campeão. Inclusive, um Arsenal que... Não vou falar que joga igual o Manchester City, mas tem um... Tem um temperinho do Manchester City, lembrando que o Arteta era auxiliar do Guardiola. E de repente, eu só vejo... O pessoal gosta de chamar o City de Tubarão, né? O Tubarão tá lá, pulando, pulando. Na hora que chegou no segundo lugar, Pedro, eu falei... Ele é... Acho que não... O Arsenal não vai escapar, não. E aí é interessante a gente pontuar que... Ir bem em casa... Fazer esse campeonato de recuperação, por mais árduo que possa ser, cansativo, né? Aquele time que disparou e só administrou. Deu força exatamente pra Champions League. A rivalidade local é muito legal. Porque os caras perceberam. O rival vermelho tem... Conquistou as três, a gente consegue. Nós vamos conseguir. E isso vai... Começa a vislumbrar na frente de todo mundo. E aí entra a gana, entra o coração, entra a vontade. Você imagina um moleque igual o Phil Foden. Que é um local torcedor nascido e criado no clube. Isso vai mexendo com todo mundo. Aí na reta final, exerce o seu domínio. O Guardiola, nos últimos anos, ele ganhou cinco das seis edições da Premier League. Assim... É uma coisa impressionante. E aí ele... Perdeu o caro que ele perdeu pro clube. Nossa, muito caro. Muito caro. E eu fico impressionado como ele aprendeu a jogar um campeonato que é dificílimo. É dificílimo. E isso vai dando gás. No campeonato difícil, é jogo fora de casa. Você acha que é legal jogar com o Aston Villa lá em Bunch? Mas não é, não. Não é legal, não. Ou o Wolverhampton. Ou o estádio... Reduzir, jogar com o Fulham no Craven Cottage. E ele vai superando, ele vai superando, ele vai superando. E isso vai dando mais gás. Pois estamos superando. Vai avançando na FA Cup. O rival na final da FA Cup. Era muito incentivo, Pedro. Era muito incentivo. Então, acho que uma coisa puxou pra outra. Lembrando que a gente for pegar aí o scout do Guardiola em ligas nacionais, é uma coisa impressionante. Ele ganhou todas que disputaram o Bayern. Três. Ganhou essas todas com o City. E acho que perdeu uma só com o Tecno do Barcelona. É, eu acho. É uma ou duas. É uma coisa impressionante. Enfim, exceto quando ele chegou na Inglaterra e ficou em terceiro, na primeira temporada dele, terceiro uma vez. O resto ele foi vice. Então, esse domínio local fortalece pro continental. Sem dúvida nenhuma. É, ainda mais tendo o nível que tem futebol inglês hoje, né? Nada mais justo a gente dizer que o time que consegue esse domínio na Inglaterra, ele tá mais do que preparado pra buscar esse domínio no futebol europeu, porque ele fatalmente vai estar nas prateleiras de cima. atualmente. Bom, pessoal, a gente tá falando em Rotas da Bola sobre o Manchester City ter conquistado os três títulos. e esse crescimento, né, que teve o Manchester City pra conquistar o título, ele passa muito também pelos investimentos que vieram dessa nova era. E nem todas as equipes que conseguiram essa conquista, elas tinham tamanho, investimento, talvez nenhuma tivesse proporcionalmente, claro, a gente não pode falar com relação à época que cada a moeda tá valendo, cada coisa, mas todos esses times que conseguiram essas conquistas, eles têm os seus grandes craques e são fatalmente os times mais caros, né, do futebol mundial. Impressionante a gente observar que pode acontecer uma fatalidade em campeonato doméstico, em Copa, mas na Champions League dificilmente isso vai acontecer. E na Premier League uma fatalidade nem é o título de um Newcastle da vida, né, acho que em breve ele vai estar disputando, né, mas essas equipes já há algum tempo também não conseguem competir a esse ponto. Aí eu fui separar, Fred, os últimos times, né, os 10 anos pra trás que a gente teve sobre os campeões e Liga dos Campeões e houve nesse período um domínio do Real Madrid, né, que foi uma equipe que conseguiu conquistar algo inédito, de novo, três Ligas, inédito pra outros, né, três Ligas dos Campeões consecutivas e nem assim o Real Madrid conseguiu fazer essa trinca de títulos ganhando La Liga e a Copa do Rei na mesma temporada. E não dá nem pra comparar La Liga com a Premier League. Não dá nem pra comparar a Copa do Rei com a FA Cup. De jeito nenhum. Enfim, o clube mais dominante da última década, o Real Madrid, entrando já nessa década, né, porque ganhou o título em 2022, e tem uma coisa que é diferente da Inglaterra, por quê? O Real Madrid sabe que ele vai jogar a próxima Champions League. Ponto. É. Então ele não corre o risco que o Liverpool corre, que o Chelsea corre, que o Manchester United correu na última temporada, que o Arsenal correu nas outras temporadas anteriores, que o Tottenham, por exemplo, investe, traze, não vai. O Real Madrid já entra tranquilo. Eu não sei se essa tranquilidade que o Real Madrid, vale pra Barcelona também, tem em La Liga, faz com que, acaba que, tá, a gente vai jogar a Champions League, vamos focar na Champions League? Aí o resto em casa a gente vê o que que dá. Me passa muito essa impressão. E mais fácil ainda é o caso de quem conquistou um travel também, que é o Bayern. Que, assim, quando ele não ganha com o pé nas costas, alguém ajuda. É. Né? Então, eu acho que são casos muito, muito, muito diferentes. Então, por isso que um... Essa triplice coroa é a mais difícil tranquilamente. Tranquilamente. Porque, Pedro, a gente tá falando de foco em conquistar três taças. Já parou pra você pensar nisso? É. É difícil ter pra um. E o elenco do City nem é tão gigantesco assim. Não é não. O Guardiola gosta de trabalhar com um elenco mais reduzido, né? E vai colocando moleque, vai colocando moleque, vai colocando moleque. Então, assim, um elenco reduzido em relação aos outros, por exemplo, bem mais reduzido. Mas o que me impressiona é que o comando mantém o foco. Foco. Foco, vai ganhar e etc. Eu acho que Real Madrid, Barcelona e Bayern, pra citar esses três, é uma história completamente diferente em casa. Completamente. Porque é mais fácil. Sem desmerecer ninguém, é mais fácil. Em 2022, o Real Madrid, que ganhou a Liga dos Campeões, inclusive deixou o City pelo caminho. Ele ganhou a Liga, mas o Real Betis ganha a Copa do Rei. O Real não vai nem pra decisão. Em 2021, o Chelsea, né? Conquistou essa taça da Liga dos Campeões. O Manchester City vem dessa trinca, né? De ter conquistado o tricampeonato, do campeonato inglês. Já era ali o seu domínio. Conquistou a Premier League e o Chelsea ainda teve a chance de conquistar pelo menos um doblete, né? Mas ele perde a decisão na FA Cup para o Leicester. Em 2020, o Bayern de Munique ganha também a Bundesliga e a Copa. A Bundesliga e a Copa, inclusive na Pokal, né? Na Copa da Alemanha. E na Champions League, o Bayern não perdeu pra ninguém. Campeão invicto na Champions League. Aquela Champions League da bolha. É, foi a Champions do período mais árduo ali de pandemia. Na temporada 18-19, que o Liverpool voltou a ser campeão da Champions League, ele não conquistou, né? Nem o campeonato inglês, nem a Copa. Ele tinha conquistado o campeonato inglês antes. Quem estava ganhando o campeonato inglês? O campeonato inglês, o Manchester City estava faturando aquela altura do campeonato. E aí, vamos para a trinca do Real Madrid, né? Que nem em 2018, 2017 ou 2016 conseguiu conquistar os três títulos. Tem até o ano de 2017, né? Em que ele ganha a Liga, só que o Barcelona ganha a Copa do Rei em cima do Real Madrid. Que tinha ali essa chance de conquistar os três títulos que o Barça tinha feito dois anos antes. O Barcelona em 2015, assim como o Bayern de 2020 e o de 2013, que eu vou falar já já, conseguiu os títulos de La Liga e da Copa do Rei, além da Champions League, o Barça do Trio MSN, que foi devastador neste 2015 também. Em 2014, o Real Madrid ganha a Copa do Rei e a Champions League, mas ele perde La Liga para o Atlético de Madrid. E em 2013, o Bayern de Munique ganhou a Bundesliga e a Copa também. Aí, Fred, na história, além de Bayern e Barça, temos o Celtic em 66-67, o Ajax em 71-72 da Holanda, também o holandês, o PSV em 87-88. O Barça volta a fazer isso em 2008-2009, tem antes o Manchester United de 98-99, daquela virada na Champions League que a gente já falou aqui. E a Inter de Milão, campeã de 2009-2010. Com o José Mourinho no banco. Com o José Mourinho no banco, foi o time que conquistou também a tríplice coroa europeia, ganhando Champions, Liga Doméstica e a Copa. Duas aqui são as mais importantes. São, são, me desculpa, mas são. São, são as mais difíceis, 99-2023. Vai ser difícil fazer de novo, mas o City tem chance de fazer. Já parou pra você imaginar se o City faz um... Um treble, dois trebles seguidos? Nossa. E o Greenwich, vai comemorar quantos dias? Vai ficar duas temporadas só comemorando, depois vão ter que aposentá-lo, porque comemorações foram pesadas do Jack Greenwich depois dessa conquista. Champanhe na cabeça, literalmente, inclusive. Mas só citando isso, não é desmerecimento de jeito nenhum, mas eu acho que a gente imaginar o patamar que a Premier League chegou é um feito pra gente ter certeza, Pedro. Esse negócio tá na história. Essa aí tá na história. É de 99 também. Já era assim? Já era... 99 ainda era um processo de fortalecimento muito grande da Liga, né? O Manchester United é o primeiro inglês a decidir efetivamente a Champions League, depois daquele processo de banimento que começou lá em 86, por causa da tragédia de Heisel. O Manchester United ganha uma Recopa, Copa dos Campeões de Copa, em 91, quando volta. O Manchester United ganha, inclusive, do Barcelona, que já era... já tinha o Guardiola circulando por ali, Croix, etc. Mas a Champions League demora um tempo pros times ingleses recuperarem um pouco do protagonismo. A Premier League, em 99, não era a Premier League hiper milionária. Tanto que a Clássica em 92 ganha com um time feito basicamente em casa. O time do Alex Ferguson. Mas já era muito difícil. Existia lá. Tinha o Renger no Arsenal. Tinha o Liverpool mais robusto. Tinha o Chelsea no período pré-Abramovic. E por aí vai. Dá pra citar vários clubes num bom momento. É difícil. Hoje, acho que a quantidade de dinheiro é muito maior. Então, tem mais clubes com mais grana contratando mais jogadores importantes. Então, hoje, não estou comparando uma com a outra, não. Hoje, é uma tarefa bem complicada vencer a Premier League. Não é brincadeira, não. O que torna, não custa, não tem nada a ver com o que torna o feito do Leicester ainda mais inacreditável. Já que a gente está falando sobre o campeonato inglês e o futebol inglês de uma forma geral, tão efusivamente nesse episódio sobre as tríplices coroas, por que não é considerado, Fred, qual que é a diferença? Porque na Inglaterra tem duas copas domésticas muito fortes. A Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Se o City tivesse ganhado a Copa da Liga ao invés da Carabao Cup, ao invés da FA Cup, teria esse mesmo efeito? Não. Seria um treble. Mas um treble um pouquinho menos brilhante. É porque a FA Cup é o jogo que... A final da FA Cup é o último jogo da temporada inglesa. A gente está falando do país tradicional em relação ao seu esporte. A gente está falando do torneio de futebol mais antigo do mundo. A gente está falando de um torneio que tem mais de 800 clubes. A Copa da Liga, a diferença é que são as quatro primeiras divisões. E é uma... Sempre foi uma terceira competição. E é gozado que ela começou para preencher as quartas-feiras à noite. Calendário. Vamos colocar mais uma coisa. Mas era uma outra época. Então ela tem... Ela tem essa marca de ser uma competição que os grandes clubes lá atrás usavam em times reservas. Usavam equipes de base. Depois a luta por títulos passou por esse título também. É importante e tal. E foi importante para o Manchester United nessa temporada. Voltar ganhar uma taça. Mas assim... Não teria o... A mesma força. Não teria a mesma relevância. E eu... Não é assim... Isso é quase uma heresia que eu estou falando. O time ganha três na mesma temporada. Mas a FA Cup é superior a... Por tudo que envolve a FA Cup. Pode até ser que a Copa da Liga tenha situações interessantes. De grandes duelos. De jogos inesquecíveis. Mas... A FA Cup é a FA Cup. Pessoal, este é o Rotas da Bola. O nosso podcast de futebol internacional aqui no Tempo Esportes. Eu quero falar agora sobre a KTO.com. Está com a gente no Rotas. E é o seguinte. Você que gosta de palpitar e se divertir com o futebol. Está na hora de conhecer a KTO.com. Quer já colocar aí os seus palpites em prática para a próxima temporada? O mercado vai se abrindo aí com possibilidades. E aí você vai trazendo a emoção do jogo a jogo. Vai colocando a longo prazo também. Quem você acha que vai ser campeão de cada uma dessas taças que a gente está falando por aqui. Viu, Fred? Pois é. Inclusive, quem quiser apostar aí no Guardiola... Será que o Guardiola vai levar mais uma taça nessa próxima temporada? Essa era uma boa, hein? O cara não é brinquedo, não. Daqui a pouco vai ser igual a gente palpita para gols nos jogos normais. Vai ser para taças do Guardiola. Mais de dois e meio. Mas é importante, né, Pedro? Que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir. Mas sempre brincando de uma forma responsável. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com e faça o seu cadastro. A KTO é onde que a diversão acontece. E lá na Europa e na Inglaterra, diversão não faltou para o Master City. Vamos falar de outros países que a diversão aconteceu também na reta final aqui desse episódio do Rotas da Bola. O Manchester City ganhou três taças e tal. Mas tivemos aqui alguns episódios, inclusive, no YouTube de O Tempo, na página do Rotas, lá no tempo.com.br. O pessoal pode conferir os episódios especiais que fizemos debruçando, né? Sobre alguns campeões nacionais interessantes que tivemos nessa temporada com o Napoli e o Barcelona. E o Bayern de Munique conseguiu na última rodada da Bundesliga, né, Fred? Aquela reviravolta sobre o Borussia Dortmund. O Bayern começa derrapando, depois assume a liderança, dá outra derrapada e na reta final uma brecha para o Borussia sonhar. Só que o Borussia Dortmund dá um vexame dentro de casa, com a muralha amarela toda esperando para explodir em festa. O Borussia Dortmund deixa o Bayern de Munique ser campeão da Bundesliga. Lembrando que o último time que conquistou um título na Alemanha, sem ser o Bayern de Munique, foi o Borussia do Jürgen Klopp. É. Estão falando de mais de dez anos. Pois é. E de lá para cá só o Bayern. Só deu o Bayern, então é o time que já entra campeão. Então, é uma presepada gigante do Borussia Dortmund. Agora, tem um pouquinho de geografia nessa história, né? O Borussia perde para o Colônia, no último jogo, em casa. E o Colônia é uma cidade muito próxima de Dortmund. Óbvio que tem. Ah, mas é caro. Não vai ser em mim. Não. Vocês podem até ganhar outra vez aí, mas... Não é o Schalke 04, que é o... O grande rival, assim. O grande rival. Mas é um clube que está na região. Mas se dá, está na região. Então, ó. Isso também faz diferença. Justifica? Não justifica. Você não pode... É um campeonato tão difícil de você ganhar, exceto o Bayern, que você não pode dar esse mole. Não pode. Não pode. Enfim, seguimos o roteiro, né? Seguimos o roteiro, verdade. O campeão, já entrou o campeão e... E se não ganhou com o Bellingham, agora sem ele, vai ser ainda mais complicado. Vai ser. Vai ser um pouquinho complicado. Vai ser um pouquinho complicado. Dio de Bellingham, meio campista que foi para o Real Madrid, foi destaque em muitos momentos aqui do Rotas da Bola com a gente ao longo da temporada. O Paris Saint-Germain ganha outro campeonato francês, mas termina num desmanche, né? Uma saída do Messi para o Inter Miami, vai jogar na Major League, tem episódio especial sobre o Messi no Inter Miami também no YouTube do Tempo, na página do Rotas. Uma temporada marcada por protestos na porta da casa do Messi, na porta da casa do Neymar, vaias para os dois. Mbappé ainda em conflitos com a diretoria, não se sabe até que ponto ele realmente comprou essa ideia do projeto, ou só foi comprado e já quer ser vendido logo. seguir o roteiro, né, de ser campeão da Ligue 1, porque realmente as dificuldades são bem menores, né? Não tem dificuldade, vamos ser franco. Ou você entrega a paçoca mesmo, dificuldade não tem. Não tem comparação. É um campeonato extremamente sem graça. Falta uma... Não é que é um campeonato horroroso, mas falta charme, falta um pouco de vibração. Essa é a sensação que eu tenho vendo a Ligue 1, especialmente os jogos do Paris Saint-Germain. É. Sabe, falta um tempero, falta alguma coisa. E, como eu já falei 500 mil vezes, hoje o controle na mão tem a Premier League... Ah, não, é a Premier League. Ah, vou ver o Milan, vou ver o Juventus, vou ver o Barcelona, não vou ver. Não vou ver o Paris Saint-Germain, não dá. É um campeonato muito sem graça. Então, mais um aí, seguir o roteiro, beleza, tchau. Vai ganhar no ano que vem de novo e beleza. Eu até me esqueci de colocar aqui no roteiro, mas não seguir o roteiro. Talvez tenha seguido, de certa forma, o roteiro, mas foi um roteiro diferente, o título português do Benfica, né? Que teve... Sim. Até o final, ele teve uma emoçãozinha, né? E o David Neres como um dos destaques, trazendo uma reviravolta para a sua carreira também. Além de eu achar mais legal o campeonato português do que o francês, o Benfica foi um dos destaques da temporada. Foi. Muito interessante, foi longe na Champions League, enfim. Agradei muito. Apostei no Benfica, inclusive, na Internacional, no mata-mata. Imaginava que o Benfica realmente ia avançar. É um roteiro também pré-definido, não igual o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Mas, o Benfica, o que eu gostaria de ver do Benfica é avançar mais no nível continental, o que cada vez mais é difícil. É. Para essas equipes que convivem com o tamanho e diferença de investimento com o Benfica em relação aos outros times que ele esteve envolvido, né? Na parte final da Champions, por exemplo. E, já que falamos tanto sobre Champions, né? Sobre os campeonatos continentais, tivemos o West Ham ganhando a Conference League com o brasileiro, né? Com o Lucas Paquetá, entre os destaques aí do time, com o Declan Rice sendo vendido por mais de 100 milhões de libras depois dessa conquista, capitão dessa conquista, né, Fred? Joga muita bola. Grande bola. Grande volante. Um jogador identificado com o clube, identificado com a torcida. Uma campanha invicta. Invicta. São 13 jogos, são 12 vitórias e um empate. O West Ham, que foi longe também na Liga Europa na temporada anterior, e cai para o entrar de Frankfurt, é um formador de talento histórico do futebol inglês. Lampard, Terry, Ferdinand, Joe Cole, para citar essa galera dos anos Default, galera dos anos 90 para cá. E, historicamente, o clube do Bob Moura, o clube de uma galera que, campeão do mundo em 66, volta a ter um protagonismo continental, já tinha ganhado a Recopa Europeia, Copa dos Campeões de Copa, e muito interessante. E aí é mais uma prova da força da Premier League. Porque o West Ham estava lá embaixo na tabela, chegou a obrigar um tempo a flertar com o rebaixamento, com o David Moyes, também nem um pouquinho querido. E lembrando que, não a final, que foi contra a Fiorentina, mas a semifinal contra o AZ Alckmin, temos cenas lamentáveis no estádio. Torcedores do AZ tentam agredir os membros de comissão de dirigentes, familiares, etc., do West Ham, que elimina o AZ Alckmin, e tem um daqueles torcedores das antigas que segura uma turma ali no braço. Cenas lamentáveis. Tinha muito tempo que eu não via, nesse patamar, na competição continental, uma confusão desse tipo. Dentro, né? Dentro do estádio. Dentro do estádio. E o Sevilla, né, Fred? Esse seguiu o roteiro. Esse seguiu o roteiro, total. Impressionante. 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 O Sevilla... Dora ganhar a Liga Europa. O que é isso? Vai jogar mais uma vez o Champions League, possivelmente fica em terceiro, volta para a Liga Europa e atrapalha os outros. Será que é de propósito? Olha, essa conquista do Sevilla, que começou a temporada treinada por Jorge Sampaoli, ela tem ajudas colossais de grandes camisas europeias. Tem a ajuda do Maguari, tem a ajuda do De Gea. É verdade. Tem a ajuda, a polêmica na final, né? O Mourinho não está feliz até hoje com o que acabou acontecendo na final. Arbitragem. É um pênalti, né? O pênalti. Ele é como de um pênalti. Ele é um pênalti. A Juventus também faz lambança no meio do caminho. Então, assim, deve uma turma que... O time já gosta de ganhar a competição. Então, a turma que ajuda ainda. É isso. Muito bem, pessoal. Falamos aqui sobre alguns dos campeões também dessa temporada 2022-2023. Mais uma vez, o reconhecimento, né? A tudo que fez o Manchester City, a tudo que fizeram esses times. Ainda que alguns deles não tenham se esforçado tanto aí. Poderiam ter se esforçado mais a nível continental. Mas, a nível nacional, eles nem precisam para serem campeões. O que nos aguarda em termos de títulos para a temporada 2023-2024, que está por vir. Todas as informações do futebol internacional em otempo.com.br. Eu sou o Pedro Abílio. Pois é, eu sou o Fred Jota. Esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo, Pedro Abílio. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho